Ópera Italiana de Monteverdi Apuccini Este é o tema do novo curso que a série Cursos Clássicos da Revista Concerto apresenta a partir da próxima terça-feira na Loja Clássicos, no mezanino da Loja Clássicos, lá na Sala São Paulo. E quem fará o curso é o jornalista e crítico musical João Luiz Sampaio. Eu vim aqui apresentar o João Luiz para vocês, que vocês certamente já conhecem, para que ele conte um pouco para a gente de como será esse curso. Bom, Nelson, a ideia é fazer um apanhado da história da ópera italiana, a Itália que é o berço da ópera, é a terra da ópera, é mostrar ao longo de quatro aulas como é que a ópera nasce e se desenvolve, começando lá atrás com o Monteverdi e chegando até o começo do século XX com o Coutinho. A gente pensou o curso em quatro aulas, o primeiro curso vai tratar justamente desse nascimento da ópera e também do seu primeiro desenvolvimento com compositores como Gluck e Mozart. Na segunda aula a gente já entra no universo romântico, a primeira metade do século XIX, com as óperas compositores do Belcanto, Rossini, Donizetti e Bellini. A terceira aula é dedicada ao Verdi, o Verdi ganha uma aula só para ele, por conta de tudo que ele fez pela história da ópera, com as revoluções que ele propõe dentro da história da ópera italiana e da ópera mundial. E a gente termina com o cenário pós-verdi, na quarta aula que é justamente o melhor nascimento do verismo, das novas escolas que tentam encontrar um caminho depois de tudo que o Verdi fez, para o gênero, para o tipo de espetáculo que é a ópera. E chegando para o Puccini, que vai ser o compositor que vai incorporar esse universo pós-verde e vai ser responsável por levar a obra italiana em direção ao começo do século XX. A história da ópera a gente consegue condensar no desenvolvimento dos italianos dentro do gênero? Eu acho que de certa forma sim. É claro que a gente tem a ópera francesa, também tem a ópera alemã. Se a gente pensa que o Wagner e o Verdi produziram mais ou menos na mesma época, os dois buscaram para uma revolução do gênero operístico. Em conceito, pelo menos, os dois buscavam a mesma coisa, que era um novo tipo de espetáculo, mais preocupado com o teatro, com a integração de todos os elementos que compõem o espetáculo operístico. Mas é claro, cada um deles chegou a essa resposta, a esse caminho de uma maneira diferente. Mas, com certeza, dá para fazer, e a ideia é que a gente fala disso também no curso, um diálogo com o que estava acontecendo na ópera italiana, com também o que acontecia fora da etapa. Então, o que estava acontecendo na França, o que estava acontecendo na Alemanha, como que isso tudo dialoga. Como é que na evolução do gênero essas coisas dialogam. Mas, é claro, o nosso pop vai estar com compositores italianos, e também mostrando um pouco como que a ópera, ela muda à medida que a sociedade muda, à medida que o mundo vai mudando, a ópera também reflete essa mudança, ao mesmo tempo que também traz novas questões, novas respostas para esses desafios novos que o passar do tempo vão trazendo, o tempo é novo. Perfeito. Então, a partir da próxima terça-feira, dia 26 de abril, a ópera italiana de Monteverdi a Puccini, com João Luiz Sampaio, nos cursos clássicos da revista Concerto, na Sala São Paulo. Para mais informações, consulte o nosso site www.concerto.com.br e aproveite! www.concerto.com.br